Deus abençoe! Ele nasceu sem braços e pernas, mas viaja o mundo inteiro Contando suas experiências e como vence as próprias limitações Sem tirar o sorriso do rosto Pela primeira vez em Belo Horizonte, Nick Vujicic atraiu milhares de pessoas Que queriam ver de perto esse testemunho de superação E as promessas de Deus são para todos nós Há um dom, um presente A alegria do australiano impressiona Em uma reunião com jornalistas, ele brinca Arms and legs Braços e pernas Quando você estiver velho Deus vai te dar artrite Não, não, não Nicholas James Vujicic tem 30 anos Nasceu em Melbourne, na Austrália Portador da rara síndrome de tetramelia Mas a doença não o impediu de fazer o que queria Aos 8 anos de idade, ele aprendeu a escrever usando os dois dedos do pé esquerdo Aprendeu também a jogar golfe, surfar e até mesmo a jogar futebol Quando eu era um adolescente, eu queria provar que eu podia ser independente Então eu aprendi a escovar meus dentes A escovar meu cabelo A tomar banho sozinho A ir para o banheiro Eu posso fazer todas essas coisas E eu ainda assim posso fazer tudo sozinho Três quartos das coisas que todo mundo faz Então tá tudo bem É preciso entender Que sim, eu posso ser independente Mas também é uma coisa boa entender que você pode pedir ajuda Com essa ajuda Então eu posso fazer o que eu realmente quero fazer Ele não chegou a ter uma infância depressiva Mas aos 10 anos, tentou tirar a própria vida de uma banheira Desistiu do suicídio Não queria fazer os pais sofrerem Aos 15 anos, veio a transformação Ele entregou a vida a Jesus A partir daí, passou a enxergar tudo diferente Hoje, se sente realizado É casado e pai de um menino de 8 meses E eu quero que todos saibam Que muitas coisas na nossa vida São limitadas por causa das nossas escolhas E a minha história simplesmente Mostra que quando eu escolhi Crer em Jesus E no seu perdão Dos meus pecados A sua ressurreição Eternal life in heaven A vida eterna no céu Agora então eu posso crer Que Deus tem um plano An eternal plan E um plano eterno Que faz com que a minha vida Esta vida tenha um propósito A verdade é Deus tem um plano Você pode não enxergar isso Mas se buscar Você primeiro tem que ter fé Até para começar a buscar a razão Então eu tenho dois pés Aqui está meu pezinho Aqui está meu pezinho Aqui tem outro pé O plano de Deus também sempre está ali Apenas 23 horas no Brasil E mais de 10 mil pessoas Vieram conhecer de perto A história do australiano Que inspira o mundo todo Com sua história de superação Marcos e Talita Viajaram 9 horas de ônibus Para tentar dar uma esperança Ao pequeno Heitor Que também nasceu sem os braços E um encontro inesperado Emocionou o casal Eles viajaram 9 horas De São Paulo até aqui E aqui está o pequeno Heitor E eu só quero ver Foi uma prova de amor Vindo em Torocaba 9 horas de viagem Para a gente nem saber Se ia conseguir ou não Encontrar ele Eu tinha a expectativa Que podia ser mentira Porque eu como mãe Só que quando ele nasceu Foi amor à primeira vista Eu vi e amei ele do mesmo jeito Hoje em dia Se eu pego uma criança Que se dizemos assim Normal Eu não consigo Eu cato Eu fico toda assim Ai vai derrubar Vai isso E o Heitor Para mim é tudo Com certeza vai ser Uma coisa muito importante Ele saber que ele já conheceu Alguém que passou E vai por tudo Que ele vai passar ainda Nessa vida Olhares atentos Sorrisos Admiração Lágrimas O público se impressionou Com a fé E o exemplo de Nick Fui muito encorajada também Porque às vezes a gente sente Senhor não está se respondendo A nossa oração Mas ele mesmo Com todas as deficiências dele Orando pela cura Pelo milagre de outras pessoas Já viu milagres Muitas vezes Mas ainda assim Nos ensinando Que ainda que a gente Não veja A gente pode crer E se de tudo Nós não enxergarmos Não alcançarmos Um milagre agora Nós podemos ainda assim Crer no propósito de Deus Que é maior do que tudo Acho que eu não consegui Colocar em palavras Tudo que eu E todos nós Pudemos aprender Com o Nick hoje Eu saio daqui Com a alma lavada Porque a gente vê Que para Deus Não há limites Inspirada realmente E agradecida ao Senhor Por tudo que ele tem feito Pela minha vida O corpo não nos limita O poder de Deus É maior do que qualquer limitação Maravilhoso E excepcional E as reações do público Também emocionaram Nick É maravilhoso Foi maravilhoso Eu senti o Espírito E eu senti Que há tantas pessoas Que sinceramente Amem o Senhor E então Nós oramos por essa nação E nós acreditamos Que muitas coisas Ainda vão vir Nick Vujicic Está em turnê Pela América do Sul E de Belo Horizonte Seguiu para o Uruguai Ele prometeu voltar Trazendo a esposa E o filho Um retorno Já aguardado Afinal Em tão pouco tempo Milhares de pessoas Puderam redescobrir A fé E o verdadeiro sentido Da vida Quando você não recebe um milagre Se você não receber o seu milagre Você ainda pode ser um milagre Na vida de alguém Então por que eu sou feliz? Eu não preciso de braços e pernas Eu preciso de Deus Eu preciso de propósito Eu quero ir para casa Aleluia 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 Aleluia